Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. E o que eu vim ensinar aqui hoje pra vocês, gente? Um café da manhã diferente, pra sair daquela coisa básica, né? Que vocês adoram pão, rosca, bolo. Hoje eu vim ensinar aqui, gente, como fazer cuscuz de milho nordestino. Uma opção super saudável, legal, eu coloco pros meus pacientes. Então a nossa receita, gente, vai ser essa hoje. Só que eu vou ensinar um cuscuz de milho recheado. E sabe o que eu vou usar? Banana da terra com queijo. Gente, vocês vão apaixonar nessa receita. Vamos lá, pra essa receita, o que a gente tem que comprar no supermercado? Gente, flocão. Vocês vão comprar o saco que tá escrito flocão, que é floco de milho. Olha aqui, isso aqui é o flocão, flocos de milho. E é isso aqui que a gente precisa pra nossa receita. Agora, como preparar isso aqui, gente? Um segredinho básico, facinho de preparar. O que que nós vamos usar primeiro? Acrescentar sal. Olha aqui. Vamos colocar uma colherzinha de café de sal. Por que do sal, gente? Porque senão fica sem graça. Então colocou o sal, ó. Vai misturar, gente. Ou com o fuê, ou com uma colher, tá? Mistura bem o sal, gente. Sempre acrescenta nele seco, tá? Então o que que nós vamos fazer? Olha aqui. Eu coloquei aqui 150 gramas de flocão, tá, gente? Que nós vamos conseguir fazer dois cuscusinhos lindos. Então 150 gramas. E vamos usar, gente, 150 ml de água, tá? Então é isso. Então já acrescentamos o sal. O que que a gente vai fazer? Gente, nunca joguem a água toda de uma vez. Vocês vão acrescentar ela aos poucos, tá? Então põe um pouquinho. Mexe. Olha lá, ó. Vai mexendo. Por quê, gente? Nós temos que hidratar os flocos de milho, tá? Porque eles vão cozinhar depois no vapor. 150 para 150, ó. Agora o que que nós vamos fazer? Misturamos bem. Agora nós vamos deixar hidratar por 10 minutos. Pega um paninho de prato, tá, gente? E olha aqui. Vem e coloca por cima, assim, ó. Tá? E aí a gente vai deixar tampadinho aqui, hidratando. O que que nós vamos usar agora de recheio? Pessoal, o cuscuz, vocês podem usar o que vocês quiserem, tá? Podem usar carne seca, pode usar giló com queijo, carne seca com queijo, franguinho. Ah, Lilia, eu detesto o cuscuz recheado. Eu gosto dele purinho, pra comer com ovinho mexido. Enfim, eu tô ensinando aqui de uma forma, mas vocês vão fazer aqui mais agradar vocês. Então, vem aqui, olha aqui. Eu vou tirar a casca, assim, mas pode descascar ela primeiro, tá, gente? É isso aqui. O que que vai ser o nosso recheio? A banana, uma fatia de queijo mussarela, tá? Vocês vão cortar assim, ó. Do jeito que quiser, tá, gente? Em pedaços maiores, tá? Quem gosta, ah, Lilia, eu gosto de mais queijo. Põe mais queijo. Então, cortamos assim e vamos usar o que? Canela, gente. Então, isso aqui vai ser o nosso recheio. E depois, por cima de tudo, nós vamos colocar manteiga. E eu vou mostrar pra vocês. O que que é importante quando a gente vai fazer o cuscuz de milho? Cuscus é, tá? Então, o ideal é que vocês adquiram. Não comprem na internet, se não tiver na cidade de vocês, só pedi na internet. E qual que eu acho a mais linda de todas, gente? Essa aqui. Olha que focura que essa cuscuzeira, ó. Ela solta assim e aqui que a gente coloca o cuscuz. E o formato fica lindo. Mas tem essa aqui também, tá, gente? Olha aqui. Que é uma cuscuzeirinha. Ela cabe bem mais, tá? E aí depois você puxa assim e põe no prato e corta do jeito que quiser. Então, eu tenho essas duas peças. Essa aqui dentro é assim, ó. E ela tem esse biquinho, gente. Tá vendo? A hora que você desvira, aparece esse biquinho lindo. Então, vamos lá, gente. Então, o nosso cuscuz já hidratado. Vamos ver. Já tem aqui dez minutos. Olha aqui. Ó, tá vendo? Que ele puxou toda a água, gente? Tá todo meio arenozinho, tá vendo? Esfarelado, ó. É assim que a gente quer. Então, essa porção aqui, a gente vai conseguir fazer dois desse aqui. Qual que é o segredo aqui, gente? Eu gosto de pôr um pouquinho de manteiga pra ele não grudar, tá? Ainda mais quando a gente usa o queijo e a banana, às vezes sai um pouquinho e gruda. Então, untem assim, tá? Untei tudo. Agora a gente vai colocar. Qual que é o segredo, pessoal? Não pode apertar. Porque se apertar, ele não cozinha com vapor e fica aquela coisa maçudona. Ó, então colocamos aqui um pouco. Agora a gente vem, arruma assim, ó, e vamos colocar o nosso recheio. Então, o que que a gente vai colocar, gente? A banana da terra madura. Hum! Olha que delícia isso aqui. Olha. Vamos polvilhar. Vamos polvilhar uma canela, que eu adoro. E aí, aqui por cima, gente, nós vamos colocar o queijo mussarela. Tentar, gente, não colocar tanto próximo da borda, não. Pra ele não vazar e depois não atrapalhar pra desenformar. Olha isso aqui, gente. Ai, Lília, eu não gosto de queijo mussarela. Posso pôr outro tipo de queijo? Pode, gente. Vocês vão usar o queijo. Um queijo da canastra. Vocês vão usar o queijo que vocês quiserem. Então, fizemos o nosso recheio. Agora a gente vai cobrir com o cuscuz. Olha aqui. Sem apertar, tá, gente? E vamos colocar aqui bem organizadinho, ó. Com a colher, sem apertar, só distribui assim melhor. Pra ele ficar bem bonitinho, ó. Agora vem com a tampinha, tampa. Olha que belezinha. E agora vai pra onde? Pro fogo. O que que a gente vai fazer, gente? A cuscuzeira é assim, ó. Olha aqui. Tá vendo? Ela não tem tampa, ela tem um furinho. Então, vocês vão encher mais ou menos com metade de água. E aí eu vou mostrar pra vocês. A água começou a aquecer, saiu um calorzinho por aqui. Já é a hora da gente colocar o nosso cuscuzinho assim. E eu vou mostrar pra vocês. Olha lá. Então, nós já colocamos. Gente, como que a gente vê? Se não escutar o barulhinho da água fervendo, que não precisa, a hora que sair o calorzinho aqui, ó, já tá saindo. É o ponto. Aí, gente, olha que beleza. Nosso cuscuzinho recheado. Aí a gente vem, tampadinho. Coloca aqui, ó. E vamos marcar. Abaixa o fogo, tá? E aí nós vamos marcar três minutos e tá pronto o nosso cuscuzinho. Olha lá. Três minutos. O que que nós vamos fazer? Como que a gente vê o ponto? Gente, olha aqui. Tá vendo que ele grudou, ó? Ó. Ele tá grudadinho. Esse é o ponto dele cozido. Aí o que que a gente vai fazer? Nós vamos desligar e vamos colocar agora, gente, um pouquinho de manteiga. Aí esparramo assim, ó. Que dá todo um sabor. E aí, gente, só tampa e deixa essa manteiguinha derreter. Pode usar manteiga guia, viu, gente? Ou qualquer outra manteiga. Ou se não gostar, não põe também. Acabei de tirar. Então, agora o que que a gente vai fazer? Vamos separar, né? De estampa. Olha lá. Olha a nossa manteiga toda derretida. E agora o que que a gente vai fazer, gente? Desinformar. Tá? Então, se vocês forem comer com ovo, aí vocês vão colocar num prato maior pra pôr ovo do lado. Então, dá pra vocês rechearem com queijo Minas, um queijo meia cura, do jeito que vocês quiserem, tá? Então, agora nós vamos desenformar. Olha aqui, bem de pertinho. Gente, às vezes... Olha lá. Eu passei a manteiga, ele tá soltinho. Olha que beleza, ó. Mas se por acaso for virar e ele tiver grudado, é só vir com a faca um pouquinho assim. Então, vamos lá? Então, pega o pratinho, faz assim, ó. E vira ele. Olha que coisinha mais linda o nosso cuscozinho. Olha isso aqui, que fofo. Podem colocar uma bananinha assim pra dar um charme. Aí vem, dá um toque de canela. Olha que coisa fofa. Agora vamos partir, vem aqui bem de pertinho pra vocês verem. Olha isso aqui, gente. Olha lá o queijinho saindo. Que delícia. Olha isso aqui. Olha. Aí, gente, a banana cozinha, o queijo derrete. Aí, eu gosto com mais queijo. Põe mais queijo. Olha isso aqui. Olha esse queijo com essa banana, gente. Delicioso. Pessoal, espero que vocês curtam essa receita. Compartilhem. Quem não inscreveu, inscreva-se aqui no canal. Deixe um like. E aproveita com todo mundo e faça um café da manhã diferente. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo grande. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigado. E aí, pessoal. E aí, pessoal.